Oiiiiiii Ooooooi Ooooooi Kelly I hate Toião Ooooooooooi Eu quero explicações sobre isso Arroba Toião RP Arroba Toião RP Eu quero explicações Que que é isso aqui Que que é isso aqui Meu amor, a gente quer explicação agora Não, será que o Toião fez RP com a Kelly A Kelly nem no Ica com o Tai e ela roubando os homens de novo, Kelly Será que a Kelly vai vir pra BGS Saudades da minha amiga Rina RP